Fala rapaziada, muito boa noite, estamos começando mais uma transmissão, terceiro dia de Crossfire Elite League. Vocês reclamaram do meu corama? Então toma, coraçãozinho infinito aí pra vocês. Pode dar uma voz da animal também. E aí Dani, tranquilidade? E aí Paul Dineira, tranquilo? É isso galera, seja todo mundo bem-vindo aí. A gente tá entrando aqui na última rodada da segunda semana e tá bom, coraçãozinho pra começar o dia bem, né Paul Dineira? Opa, hoje o dia bom, né? Um mapa que eu gosto bastante. Teremos Vilvinha, Boa e Velha, nada de satélite com a glória de Nosso Senhor. Mas partidas interessantes, algumas equipes precisando correr já atrás do prejuízo porque não venceram ainda. Outras que estão ali naquele bololô, que tá todo mundo com uma vitória e uma derrota, né? Só o Imperial lá na frente com duas vitórias apenas. Então vamos ver como é que vai ser a premissa do dia de hoje porque tem gente que vai ter que começar já correr atrás do prejuízo. É, e essa primeira partida do dia em específico a gente tem um grande confronto. Vince contra Medellín. Já deixando meu palpite eu acho que vai dar Medellín. Por quê, Paul Dino? A Vince, eu acho que eles são um time muito forte, mas eu acho eles um pouco inconstante. Então a gente viu uma Vince absurda contra a equipe da Relevance, jogando demais, de casinha e Rene aparecendo bastante. Na semana passada a gente acabou sendo surpreendido, né? Porque eles acabaram perdendo pra equipe da Ice, não tirando o mérito da equipe da Ice. Eles jogaram demais, principalmente Araújo ali, pô, tava com uma mira muito afiada, o M também. Só que eu acredito que a equipe da Vince tem partidas que eles jogam 80% do que podem, tem partidas que eles jogam 20%. Então a Medellín, do jeito que eles têm jogado, apesar de eles estarem um no campeonato e terem perdido pra equipe da Imperial, eu acredito que eles têm apresentado um jogo bem mais sólido. A última partida deles foi fenomenal, Paul Dino, contra a equipe da Rude, jogando certinho ali com aquele joguinho chato. Então eu acredito que hoje vai dar Medellín. É, pode-se dizer que não só a partida deles foi sensacional, mas terça-feira a subbase rendeu partidas muito boas pra gente, pra galera que curte ver o jogo bem jogado. Ah, mas teve a X-100 caiada, não importa, mano. Até a X-100 caiada tem uma jogada da hora, tem algo bom de você ver, de você tirar proveito disso. E realmente a Medellín, ela mostrou uma partida muito boa, vencendo a equipe da Rude. Eu acho que a gente pode sim ter, é, é, colocar um leve favoritismo pra ela nessa partida. Mas eu tô curioso pra ver como vai ser o comportamento da Vinci. A gente, querendo ou não, acaba colocando uma expectativa maior na Vinci por serem jogadores que estão jogando junto há um bom tempo. Então espera-se que esse, é, é, esse laço que eles tenham surta efeito. E outro, é um mapinha também, né, viúva, que costuma aparecer, meia dúzia de jogadores aí costumam aparecer bastante. Sniper costuma aparecer bem também, a gente tem o Juan, que pode fazer muita diferença pra sua equipe. Vamos, eu vou apostar junto com você na Medellín, não vou falar assim, ah, eu aposto tudo, né, não vou dar win nela. Mas, aposto ali, uns trocadinhos fáceis. É, e esse mapa específico, eu não sei como é que a Medellín vai jogar, porque eles acabaram trocando o Rafão pelo GD. E o Rafão jogava demais esse mapa de Sniper, cara. Você tem um mapa que eles destacavam. E também faz essa função bem feita, daí, desse aquele segundo Sniper. Vamos ver o que eles vão apresentar. E a Vinci, Paldino, é o que você falou, eles estão juntos há bastante tempo, tem um time bem entrosado. E esse mapa da Viúva Negra, cara, eu já vi eles enfrentando times que eles eram underdog, mas ainda assim eles conseguiam se sobressair, conseguir vencer. Então, é o que eu falei, a Vinci vai depender como eles vão jogar hoje. Se eles jogarem o que sabe, os cinco jogadores encaixarem, eu acredito que eles possam se sair vitoriosos, Paldino. É, vamos ver aí, a galera vai adentrando a sala. Tá todo mundo ali já, apostos, Goku, Boris, Juan, Harry, RN, Tiozin, GD, Silva, VNC e Eagles. Vamos ficar de olho nessa partida. É a primeira partida de hoje, rapaziada. Vincit versus Medellín, Medellín versus Vincit, pra quem fica a sua torcida. Produção, bota aquele versus lá pra galera ver. Música 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 Abertura Então rapaziada, vamos para o jogo Vincent vs Medellin, Medellin vs Vincent Tá aí Vincent atacando, Medellin começa defendendo Tá aí a disposição do mapa na tela aérea GD já vem marcando a parte do meio, enquanto o Juan vai fazendo O seu avanço em direção à varanda GD ainda fica ali na parte do meio Consegue o tiozinho de eliminação para a segunda do Juan Olha o teu bom kill do tiozinho, o kill dele Já começa um fire ali O tiozinho já avança, o jogador da Medellin Consegue três eliminações ali na varanda Harizinho foi o último ali Que tomou-lhe o tapa Silva, fica marcando, Boris Pula de um lado para o outro, apenas o Boris e o RN Agora sobrando, vamos ver o que eles conseguem Aprontar, já começa com tudo Equipe da Medellin, GD vai trocando bala com o RN Acaba saindo um pouco ralfado Mas consegue recuar, ser quatro dropadas ali na varanda Fica no poder da equipe da Medellin O Boris vai sendo acuado, é mais uma bang que vem para cima dele Mas ninguém da equipe da Medellin tenta engolir Ali o jogador da equipe da Vinstia A Vinstia já com problemas, o Eagles amplia pegando Agora o RN Sobrando apenas o Boris Deu a cara ao Silva Firaliza Da animal Nem toda varanda é lugar de pôr roupa Tá aí Vem com tudo o tiozinho garantindo esse triple kill E abrindo espaço para o primeiro round É um bom início de partida agora por parte da Medellin Eles fizeram uma tática bem comum, cara No cenário, que é um cruzado avançado ali na varanda Na região do B E ó, redomina o bomb site B Vamos ver o trabalho do VNC com seus companheiros de equipe Eita, foi lá Mas acaba sendo eliminado o Silva Conseguiu devolver a eliminação para cima do Renézinho A gente vai pegando, vai acompanhando por enquanto Ah, e essa partida é a primeira partida de hoje Já tem jogador dando aquele famoso RR Naquela resetada no Freg Pá Bem tranquilo O Cor, Boris, Juan e RN São jogadores vivos por parte da equipe da Vinstia Tio Zinzi, GD, Silva e Eagles Por parte da equipe da Medellin Os jogadores vão querer fazer essa entrada no B Vão esperando, vão trocando tiro Vão tentando varar Mas não tem absolutamente ninguém O Tio Zinzi fica ali do Caxiel Vai esperando o jogador O RN deu a cara Olha o Silva aparecendo na cara dele Olha o Silva garantindo o double kill Boris e Juan devolvem para cima do GD Para cima do Eagles Mas o Tio Zinzi aparece Pegando a eliminação Para cima do Boris E agora Os três jogadores Abaixo de 50 de HP Situação um pouco delicada Ali para o Para o Juan Porque se tratar de um clutch Mas ainda tem tempo para trabalhar E é lógico Esperar para ver se de repente Ou o Tio Zinzi ou o Silva Que estão ambos 4 barra 0 Vão dar a cara para ele É, Paulinho A equipe da Medellin Vem com uma proposta diferente Do round anterior O round anterior eles fizeram Um cruzado ali Agora a ideia é um redomínio Redomínio bem forte, cara Tem uma flash que eles fazem Que tabela nessa região Estoura aqui Cega todo esse ambiente Mas acabou que a equipe da Vinstia Estava um pouco mais recuada O Juanzinho conseguiu Um belíssimo cover por ali Mas está aí, 2x1 na tela Com um anzinho ideal Ele conseguir fazer o plant da C4 Tentar depois ele ficar um pouco marotado Tentar buscar a primeira eliminação Depois garantindo um x1 É o que você mencionou Os dois jogadores bem meados E a coach hoje em dia, cara Um tirinho já consegue eliminação Tem que tomar cuidado Que tem jogador aí Que a coach vale mais Do que qualquer outra arma na mão O cara de coach é um monstro A K às vezes nem tanto A sniper também O cara não está lá tão bem Mas puxou a coach e resolve Ver que ele vai realizando ali O plant dentro do bobsite da A Você vê que trabalhou bem ali A equipe da Bedroin Pelo menos mantendo os dois jogadores juntos Aí você vê a movimentação deles O tiozinho vai chegando um pouco mais atrasado Enquanto o Juan vai indo em direção ao fundo Pode acabar sendo o pego de costas A qualquer momento Os jogadores vão chegando O Silva já deu a carga Foi avistado A laço do Juan já tem informação Da onde ele se encontra Agora o tiozinho precisa dar uma bala nele O Juan deu a movimentação Vai tirando a cara Se esforce Mas o tiozinho Experiência Conta também E consegue mais um round Para a equipe Aí da Medellín Calma e tranquilo 2x0 É 2x0 Bom começo de partida da Medellín Principalmente o tiozinho ali Primeiro round já fez um triple kill Agora fez um double kill E ainda finalizou nesse x1 brabo E eu acho que talvez tenha rolado Um erro de comunicação Porque você vê que o tiozinho estava miado E mesmo assim o Juan insistiu Em continuar com a sniper Talvez se ele estivesse com a coach Ele poderia ter um reflexo um pouco melhor E ter conseguido a eliminação Não sei se ele mesmo pode ter miado E não tinha essa informação Mas foi um detalhezinho ali no final Que fez a diferença E bom começo da Medellín Paldina Bom começo defendendo Já conseguindo Aí Colocar 2x0 Tá conseguindo desenvolver o jogo Teoricamente mais tranquilo Apesar desse último round aí Tá todo mundo miado Mas Tinha a sua condição numérica favorável E aí você vê né Tiozinho 5x0 Silva 4x1 Do outro lado Apenas ali o Juan 3x2 Conseguindo se destacar GD Vai dando aquele pre-fight Tem Tavara ali Da parte de baixo da varanda Jogadores aqui Tá se movimentando O Juan Na hora que passava Já tomou Ali o varado do GD Tiozinho Vai trabalhando o granado Os jogadores da equipe da Medellín Deixam ali Um jogador com fundo dominado Aparentemente é o Eagles O GD vai voltando Pra marcar o meio Tá ali o Tiozinho Olhando a varanda Você vê que Ali no minimapa Tem A movimentação Por parte da Vinst É em direção A varanda Tiozinho vai ter que tentar Ali no tapa O GD já vai chegando Ali junto Vai tentar aparecer O jogador Vem o Juan ali Cravado Ele fica naquela Suba ou não suba Vou ou não vou Olha no meio Ou olha a varanda Tiozinho espera Tiozinho de repente Pra dar a calma Pro GD O GD aparecer E só levando O Juan vai passando O Goku já foi avistado Cai Consegue o GD A primeira A segunda Tenta buscar Um triple Kill na última A última Bala 4K Do GD Bigodinho fininho Balinha reta Filho O GD já vem Consegue o 4K O RN Agora vai sendo O alvo do Silva Tentou pular ali Pra varanda Acaba não conseguindo Vai recuando O Silva vai dando Bala nele Ali na parte do meio Já tem o GD Pra cima Será que ele Vem Vem Pro O Nage O GD Garante 5 Eliminações Tá aí Olha Essa que você gosta Né Danimal Eu não gosto de nada Não Mas cara Que round absurdo Da Medellin Do GD ali 5K Brabo Você vê que a equipe Da Medellin Bem organizada Eles dominam o fundo Deixa o Brenin ali Fica cada um Nas suas posições O GD pegou essa informação Dos jogadores avançando Na varanda Então ele conseguiu Jogar em conjunto Com o tiozinho ali Na hora que o tiozinho Falou Pega o GD O GD tava bem posicionado Consegue um 4K Depois finaliza no 5K Ó Entrada no fundo ali O Brenin bem posicionado Olha só Já consegue a primeira pescada Mas é cobrada Logando a sequência Pelo Juan Jogadores acabam deixando Sabem da informação O GD agora puxa O sniper Vamos ver se ele Opa Caiu ali Não conseguiu Garantir a eliminação Pra cima Aparentemente Acho que era O Goku Que tava na mina dele GD Você vê que já tem Jogador ali O VNC pronto A C4 ainda não é plantada O tiozinho vai dando a volta Tem jogador largado Ali na parte do fundo É o Boris Boris fica por ali Os jogadores esperam Não fazem o plante Assim vai chegando também E você vê que a medirinha Ela já vai cercando E só esperando A definição Aí o Goku pega O VNC Que acabou Se expondo C4 plantada Vem granada O Juan vai marcando Pra ver quem vem da varanda Já trabalha a bang Segue ali o GD O RN consegue A eliminação Pra cima do GD Fica com a vantagem No round agora A equipe da Vinci O Juan ainda vai tentando Pegar o jogador Na varanda Vai tomando o tiro Ali o Silva RN dança de um lado Não consegue a eliminação O Juan Tenta de novo Acaba errando o tiro Vai buscar Consegue agora A eliminação Pra cima do Silva Fica pegada A situação Pro Diozinho Ele consegue A eliminação Mas num double kill Do Juan A Vinci Consegue o seu primeiro round Dessa vez Deu bom É, boa entrada ali No bomb site A Apesar do Brenin Ter derrubado o primeiro trade Vem na sequência Os caras jogaram Foram pacientes Podiam Fizeram Seguiram o manual Do crossfire ali Faz o plante da C4 Eu não entendi muito A Medellin Porque eu acho Que eles tinham uma ideia De tentar redominar o fundo O problema é que Como a Vinci Não fez o plante da C4 A Medellin Deve ter pensado Pô, deve ter dois jogadores aqui Talvez não seja O ideal A gente ter que redominar esse fundo Acabaram indo pela varanda E a Vinci conseguiu ali O GKZ pegou o primeiro A REN pegou o segundo Realmente Tarefa complicada Pra Medellin Tá aí 3x1 Primeiro pontinho E vamos vendo aqui A pergunta do Do mano Jefferson Pereira Salve Paldino e Dani As vacinas estão aí E o Covid aos poucos sumindo Paldino O que você Você acha que Tem chances De um presencial voltar Esse ano Cara Eu acho que chances Elas sempre existem Mas não dá pra cravar nada Porque A gente acha O Covid tá indo embora Aí surge uma nova Variante Aí tá indo embora Aí vem outra Aí vem outra E vem outra Então acho que ainda Talvez seja um pouco cedo Pra gente garantir Mas a esperança Ela vai aumentando Bastante De que quem sabe Aí no final do ano Pra uma segunda temporada A gente possa ter aí Os sinais presenciais Mas é Dani Seria da hora Eu sinto falta Ainda mais Assim que eu subi Pra Elite Ainda tinha Naquela época Eu joguei Ter aquele contato Com os fãs de crossfire É realmente Uma parada absurda Mas infelizmente Não é nem o Brasil Em si É todo mundo A gente passa Por esse problema Você vê que a própria vacina Que você mencionou Cada hora É uma dose Daqui a pouco A gente tá na décima dose Porque realmente É uma parada Que a gente infelizmente Ainda não controla 100% Mas vamos rezar aí Quem sabe Um dia a gente não consegue Voltar com o presencial Acho que vamos ter fé Quem sabe Não aparece esse ano ainda Aos poucos Aparentemente As coisas vão tentando Voltar ao normal Voltando ao normal Quem sabe Temos o presencial Seguindo enquanto isso Goku e Harizinho Já tinham sido eliminados Enquanto o VNC Foi o único jogador Da equipe da Medellín Ligando ali pelo top Tiozinho GD Os 2-6-2 Do outro lado O Juan 7x3 Passa o RN na varanda Consegue o Silva Eliminação do Brasil do Juan Mas devolve O RN pra cima do Silva 3x2 Vantagem ainda é Da equipe da Medellín Mas o Bomb É da equipe Da Vinci O que pode trazer pra ela Uma tranquilidade Quem sabe De trabalhar Esse afterplant E garantir esse round Tiozinho já vai se direcionando Ali pro fundo Vem junto com ele Ali o GD O Eagles vai marcando Um pouco mais equado Ali da parte Passa uma base Tentando ver se pega alguém Dando a cara pra ele Tiozinho Bora desmarcar a varanda Já vem vindo Tiozinho vai buscando Informação no Bomb Já viu o RN O RN já vistou Sabe que tem dois pra lá Varado do GD Pra cima dele Consegue o Boris Eliminação pra cima do Eagles Agora vai vir granada Vem flash Vem tudo pra tentar retardar Já passa o jogador Pra dentro do Bomb Vai tentar garantir o defuse Ele não consegue varar E tá lá E tá lá Fica com o defuse Na sequência Então a equipe da Medellin Bem organizadinha Você vê que agora Eles optam por ficar Três jogadores No Bomb Site B Vão ficar com esse setup Então é uma equipe Que tá sempre bem organizada E isso acaba passando confiança Pode ir Confiança pra você Executar sua marcação Pra você não ficar com o time ali De certa forma Bagunçado E a Vince Apesar dele ser Uma equipe muito paciente Eu acredito que Eles estão Eles tem que jogar Um pouco mais rápido Tentar executar Uma tática Um pouco mais pronta Eles estão nesse joguinho O tempo todo A única round que eles conseguiram Foi aquele entrar em conjunto No Bomb Site A pelo fundo Mas vamos ver aí O que os jogadores vão apresentar Vamos ver do que eles conseguem Por enquanto 4x1 Vantagem pra equipe Da Medellin Tá aí Um round De garantir O vira-frente O GD fica marcando Ali na parte do meio Esperando Pra ver se alguém Vai dar a cara pra ele Ele vai querendo avançar Vai aproveitando um pouco Olha o timing Aí acabou errando Pinou O GD ali Se esperasse mais um pouquinho Poderia ter brilhado Se esperasse só mais um pouquinho Pegava uns 3 ali de costas Tira a cara o Eagles Acaba tomando aquela bala Já vem o Goku pra cima dele Consegue a eliminação GD tenta agora acelerar Granadas vem ali Em direção O Bomb Site A Vem forçando bastante Aí A equipe Da Vincity O Bomb Site A Tá ali Goku Vai marcando Pode buscar o segundo round A equipe Da Vincity agora Um pouco mais difícil A situação da equipe Da Medellin Tentar retomar esse Bomb Com a menos Olha o RL Olha o RL Vem pelas costas Pega o primeiro Meu amigo Olha a tela Que a gente viu Ele pega o primeiro Mas acaba ficando nervoso Aquela tremidinha básica Aí do animal Tremidinha básica Mas Acontece Deu tudo certo Ele foi bem inteligente Ele tava segurando A região do fundo Percebeu que o time da Medellin Não ia vir por aquela região Acabou optando Por agressivar Dar a volta Pega os jogadores de costas Ali E destaque pro GK Conseguiu abrir muito bem O Bomb Site Consegue a eliminação Pra cima do Brenin Brenin que Ainda não conseguiu encaixar Muito bem O GD também Teve uma boa oportunidade Ali acabou de perdiçando E ó Tenta o jogo um pouco mais agressivo Já cai pro RN Aí já consegue a eliminação O RN Vamos ver O que que busca ali O que que ele consegue Tem a vantagem Vai tentando se recuperar No jogo Da maneira que pode A equipe da Vinci Apesar da vantagem Nada Tão largo E definido Também né Danival É É aquele tipo de partida Que principalmente Se você tá na vantagem Você tem que tomar muito cuidado Porque quando você tá ganhando Ali do 4x1 Até do 4x0 E você deixa Outra equipe voltar Por mais que você Consiga vir à frente O fator psicológico Ali não tá tanto A seu favor Então eu acredito Que a Medellin agora Tem que tentar manter Esse joguinho deles Organizado Comunicando bonitinho Pra poder continuar Pontuando E a equipe da Vinci Aproveitar as brechas Cara Você vê que eles saíram Na vantagem Agora o RN já acabou caindo Já traz pro 4x4 Aí agora Na tela Tiozinho Jogadores Ruindo ali Direção a ele Vai dar a cara Um na hora Que deu a cara Raja Mas acaba não conseguindo A eliminação O Eagles Agora ficou um pouco apertado Tentou pular Não conseguiu Erra o primeiro tiro Se movimenta Se devolve ali Pra cima do GK Fica numa situação De 3x3 Juan Rari um pouco mais A frente ali Tentando Marotar ali Eagles Já chega ali O seu reforço Ele consegue a pescada Pra cima do Boris Que vem na varanda Rari Vai tomar aquela Bang na pistola O Eagles Garantiu mais uma Juan agora sozinho Pode pegar O vira frente A equipe da Medellin Ele tenta procurar Tem um jogador no trem Tem um jogador do lado dele Sai o Eagles Pra garantir a pescada E tá aí Dani Malvira É garantido Pra equipe da Medellin Resta saber agora De quanto É a gente vai O Paul de Janeiro acabou Rolando o remake ali Cara Acredito que A equipe da Vince Teve alguns momentos Nesse Nesse round Que eles poderiam ter vencido Você vê que o Rari Z Ele marotou no cantinho Ele foi bem inteligente A ideia deles era Deixar o Boris jogar O Boris que tava na região Ali da varanda O problema foi Que isso ficou muito óbvio Você vê que o Brenin Tava atrás do trem Não ligou muito pro Rari Z Já cravou na varanda Pesca o Boris Z E depois realmente 2x3 Você conseguir entrar Nesse bomb site Fica complicado O Brenin Que eu tinha acabado De falar que Ele não tava encaixando ainda Consegue garantir Praticamente esse 3x3 Pra sua equipe E mais um round Na conta da Medellin Paul de Na equipe da Vince Tem que acordar Já tá um 5x2 Pra virar um 7x2 Tá logo ali Dois palitinhos Então a situação da Vince Não é tão favorável Tem que correr atrás Tem que dar um jeito De procurar Se encontrar na partida Porque se deixar Medellin Continuar criando o campo Criando vantagem Vai ficar difícil O Boris Ele acabou Não conseguindo jogar Méritos também Por parte do Eagles Que conseguiu realizar A eliminação Pra cima dele Evitando Aquilo né 5x2 ainda Tem jogo pela frente Mais uma telinha Que a gente já volta Pra esse game Filho Vem Cadê Vem Então bora pro game Bora pro que interessa Vamos voltando 5x2 É o placar Pra equipe da Medellin Vamos ver se agora Medellin consegue Tascar mais um ali Jogadores já vão fazendo Entrada rápida ali Pra dentro do Bomb 7 da B Silva é o jogador Que está dentro do Bomb Pra dar aquela segurada São dois jogadores na porta Você vê que o VNC Tá ali esperando Vai esperando A entrada dos jogadores Ele sai na hora É ele que consegue A gente vai ter o meu trio Aí aparece cedo E mais o Silva Eliminado Bomb 7 da B Completamente deslaminado Já tem o jogador Vindo pra cima do tiozinho Consegue A eliminação Rari Sobrando agora apenas O Igor 1x5 Fizeram o que o Felp Chamava antigamente Eu e ele brincava De rush B do sucesso Foi pro B Consegue dominar E agora É o Brenin Contra o 5 Já tem o jogador passado Ele pode ser pegado De lado E é o que acontece Rari fica com o Akil Temos aí Um 5x3 É round importante Pra manter a equipe da Vinci No jogo Já ouviu aquele ditado Paldino Amaris que vem para o bem A equipe da Vinci Eles fizeram uma entrada Ali no Bomb Site B E opa Vai rolar a trocação fundo Já concluo Olha lá O Juan já consegue Eliminação Pra cima do GD Já conseguiu pegar o primeiro Mas os jogadores Ainda não conseguem Ali de fato Dominar Aproveita Aproveita agora sim O VNC Fica O Tiozinho Recon Um pouco mais Mas Já consegue a primeira eliminação Ter a vantagem no round A equipe da Vinci É Paldino Eu tava falando Amaris que vem para o bem A ideia da equipe da Vinci Era entrar no Bomb Site B E tem uma flash Que estoura aqui na região da piscina Justamente Para os jogadores Conseguerem cair Ali no Bomb Site B Só que eu acho Que eles erraram a flash Eles não caíram E isso acabou ajudando Eles no final das contas Então bom round Da equipe da Vinci 5x3 É importante eles Trazerem esse round Justamente para manter o Viro Ali Com a vantagem Um pouco mais escassa Ali Um roundzinho de diferença A equipe da Medellin Já vai cercando Já entende Que nesse Bomb Site B E vai indo Já foi plantada 4x4 Chegar no chão O Boris já foi avistado Ali pelo VNC Ficam dois jogadores Marcando Você vê que o Juan Vai para um lado Vai para o outro Espera Já toma ali bala Olha o Silva O VNC agora trabalhando bem Já abre caminho Sai do Bomb Ali o RN Eliminado pelo Silva Agora é tudo Nas mãos do Rarizinho Ele dá cara Um pouco cedo Pega o primeiro Pega o segundo Mas eliminado pelo Silva E tá aí 6x3 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 Deixa o jogo Não tá definido Mas Uma possibilidade ainda Pra equipe da Vinci A equipe da Vinci Não conseguiu Atacar muito bem Eles acabaram encontrando 3 rounds ali Eu acho que eles tem que usar Muito isso a seu favor Algumas pessoas falam Que é mais fácil Atacar Outras que é mais fácil Defender Esse realmente é um mapa Muito 50x50 Vamos ver Se o CT O GRzinho Da equipe da Vinci Encaixar Ver se eles conseguem pontuar Porque realmente Fazer 7 rounds Numa equipe como a Mendelin Que tá embalada Vai ser difícil É vamos ver A gente já vai De volta aí 6x3 Mendelin na Vinci Será que dá pra fechar? Bora pro game 6x3 Vamos Para a continuidade Vinci Versus Medelin Por enquanto Medelin à frente 6x3 Agora é a hora Da Medelin Atacar Da Vinci Defender E já fizeram ali Aquela está aqui Na varanda Já Três jogadores Marcando a varanda Enquanto A Medelin Vai esboçando Uma possível entrada No fundo Só o Juan É quem tá olhando Por ali Vê que ele marca Volta de um lado Pro outro Aí o Eagles Já trabalha Aquela smoke No meio Tenta se reposicionar Mas a varanda Ainda tá com o domínio Por parte da equipe Da Vinci É aí ó Se não rolar uma flecha Alguma coisa A probabilidade da Vinci Levar esse rode É grande A equipe da Medelin Aparentemente Vem avançando Por essa região Não sei se é só um domínio padrão Vamos ver o que vai rolar O jogador está ali O VNC vem vindo O VNC pula O VNC consegue Informação Agora vem ali A primeira granada Sai a segunda Sem efeito Agora granada Por parte da equipe Da Medelin Mia um pouco Ali o Rai O RN e o Boris Enquanto o Juan Continua ali Olhando o fundo E apenas o Goku No bombissete da B Vê se vai tentar De repente Fazer um barulho Na B ou não Você vê que os jogadores Vão continuando Se movimentando Em direção A varanda E não abriu mão Da varanda A equipe da VNC Lá vem a RN Consegue ali Buscar a eliminação Tiozinho Pega a primeira eliminação Jovem eu estou passando O Boris devolve Consegue o doboquil O GD antes disso Tinha pego o Juan Silva garante A eliminação Para cima do Boris É um 3x2 A vantagem Fica nas mãos Da equipe da Medelin Tudo para a Rai e Goku Tentar evitar Esse sétimo round Nas mãos da Medelin Mas ficou pegado O Goku já cai Igor Sica com a eliminação Tenta buscar o segundo Acaba não pegando O GD vai lá E finaliza Está aí O sétimo round A favor da equipe da Medelin É pode dar Aquela posição da Vinci Na varanda É realmente muito forte Só que os jogadores Da Medelin Extremamente disciplinados Você vê que o VNC Dá aquele pulinho Pega aquela informação E acaba minando Esse tático da equipe da Vinci Ele redomina aquela varanda E realmente o RN Acaba sendo um pouco Desprevenido dali Equipe da Medelin Jogando certinho Fazendo feijão com arroz E cara O Boris Até tentou trazer de volta Mas realmente Não deu Equipe da Vinci Começa a mais Esse lado defensor Paldino Aí A gente vai de olho Agora com o VNC Aí o Goku vai marcando Esperando Vantagem da equipe da Medelin Que vai se construindo Se a Medelin Colocar mais um Se colocar o oitavo Irmão Pode entregar o ponto Vai ter que buscar Muito jogo A equipe Da Vinci Pra tentar reverter A situação É muito E ó Paldino Boa leitura do Tiozinho Aparentemente vai ser No bomb site Beta Apenas o GK Construir o Sniper Vai esperando Lá vem A Smoke Tenta passar Acaba não acertando E agora os jogadores Vão poder fazer o domínio Um pouco mais tranquilo Porque só tem O Goku E o Goku tá de Sniper Só tem ele ali Pra segurar O Eagles ainda Marcando lá A varanda Pra ver se de repente Alguém vem O Boris vai segurando Alien pra fora da porta Ninguém passou ainda Ninguém passou O Eagles Vai esperando Acertou o pezinho Mas garante a eliminação Sabe que tem um jogador Na varanda Boris Vem ajudar Pra dar aquela moral Consegue a eliminação Pra cima do Eagles GD Tiozinho dentro do bomb São três jogadores Ali pra fazer O domínio Tentar vir Pela essa porta Enquanto aparentemente É só o RN Pra vir pela casa Goku Vai marcando Espera Tiozinho Jogadores vão começar A fazer a entrada Olha o Goku E o Boris consegue fazer As eliminações GNC Posicionado Pega o primeiro Acaba não acertando A eliminação no segundo GD Vai tentar dar bala Pra cima do Boris Não consegue A smoke Atrapalha A Vinz Consegue Retomar o round E com isso Não deixa o oitavo Pintar Continua a diferença De três Sete a quatro É bom Backup Agora da equipe Da Vinci Podem Você vê como O M4 Tá forte Eu não sei se foi O Boris Que varou O cara Do bomb site Realmente Um pixel certo Muita noção De jogo Consegue a eliminação GK Também aparecendo Muito bem O round Que tava muito bom Pra Medellin C4 Tava plantada No bomb site B 4x4 O Brenin Apesar de ter conseguido Só uma eliminação Na região do meio Ele ganhou bastante tempo Mas ainda assim A equipe da Vinci Consegue se sobressair Volta a pontuar Só que Tá muito atrás Do placar Tem que tentar correr Atrás do prejuízo Agora Paldino Aí A gente vai acompanhando Na tela O cubo Enquanto ainda A vantagem da equipe Da Medellin Três outs Poderia ter concluído O round Com um pouco mais de êxito Porém Fez uma boa entrada A equipe Da Vinci Pra retomar O bomb site E aí A smoke acabou Atrapalhando um pouco O GD Que não conseguiu finalizar O jogador Que tava defusando A história poderia ter sido Diferente Vai fazer a entrada novamente O cuja recu Jogadores vão forzando Bastante Já é a segunda vez Que eles tentam Ali Apertar o lado da B Eagles novamente Marcando mais equado Esperando que os jogadores Possam avançar ali A parte do fundo Ninguém avança O cu com seis de HP Apenas extremamente Miado ali O jogador da equipe da Vinci Já foi avistado Acaba não acertando O tiro o Eagles Agora sim Pegou o Goku de costa Deu só aquele Tapa no Popof Só o tapinha Eagles Pode acabar Agora ele Sendo pego de lado Ele puxou Trouxe pra cima do Harry Tem jogador ainda no meio Estão muito preocupado Com o Eagles E a C4 Ele tá bem longe dela Tem ali o pelotão inteiro Da Medellin Pra segurar esse bomb site Vem tentando fazer a entrada E ele consegue a eliminação Acaba sendo cobrado pelo Silva Antes disso O BNC tinha pego o Boris O O ainda busca Mas é um double kill do Silva Tá aí A equipe da Medellin Coloca o oitavo round Vai tentando buscar o match point Apenas um É Paldino Boa leitura da equipe da Medellin Cara O tiozinho realmente Como capitão Tá surpreendendo Você vê que ele não só escolhe O bomb site correto Mas ainda deixa o Brenin Na base E o Brenin Paldino Ele dentro dessa base aqui Ele não precisa nem matar ninguém Paldino Ele só precisa não morrer Por quê? Ele consegue ver Não só a entrada ali do meio B Como o fundo A Então Ele dá segurança pro time Os quatro jogadores da Medellin Podem ficar dentro do bomb site Preocupado ali com a janelinha Preocupado com a porta Então trabalho fenomenal E ó Jacazinho vai avançando o varanda Vai rolar a trocação Ele avança O tiozinho tenta Garantir a eliminação Acabou conseguindo Agora vergou Meu amigo A bala aqui O tiozinho acerta Ali pra cima do R&N E o Silva amplia Garantido aqui O pra cima do Juan Agora ficou numa situação pegada A equipe da Vinci Tentou avançar E não deu muito certo Aí esse avanço Situação boa Pra equipe da Medellin Não muito Mas Pou confortável Galera vai vendo a minha skin Paldinho curtindo o verão É filhão Vem Vem comigo Tô embora Bora Arizinho Já tenta buscar a eliminação Consegue pegar aquilo Verdecer Mas rapidamente Treidado ali pelo tiozinho Sobrando o Goku e Boris A equipe da Vinci Vai vendo a Medellin Chegando no seu matchpoint Mas o Boris consegue A eliminação Pra cima do Eagles Trade Ali por parte do GD O Silva pode tomar De costas O Goku Acaba sendo Pego ali pelo Silva Matchpoint Nas mãos Da equipe Da Medellin É Medellin tá com esse joguinho Bem chato Podendo dominar fundo Volta a varanda Domíniozinho bem sólido Na calma A equipe da Vinci Não tá entendendo O que tá acontecendo Tá tentando fazer Algum mais agressivado Ali em conjunto Mas realmente Eu acho que o individual Não tá encaixando A Medellin hoje Tá um pouco melhor E ó Os caras dominaram o fundo Vamos ver se eles vão optar Por estourar E os jogadores vão esperando Você vê que o Eagles Vai tentando dar aquela olhada Aí Goku Avançou o B Tem um pouco de informação Os jogadores vão se direcionando RN na parte de baixo Juan lá atrás Aí ele já consegue A primeira, a segunda É um double kill Por parte do jogador Da equipe da Vinci Já deu aquela brecada ali Quem vinha na parte do fundo Aí ele falou Aqui não filho Aqui não vai rolar Aí vem o Boris Amplia Consegue a pescada Pra cima do Silva Vai caminhando Pra salvar ali O primeiro match point A equipe da Vinci 9x4 Tentando buscar o 9x5 O objetivo É buscar o overtime O problema é chegar nele A equipe da Vinci Tá arriscando muito Nesse round agora Apesar deles estarem bem Estarem ganhando O GK sozinho Avançou o B E conseguiu pegar Informação Então tinha 3 jogadores No bombsite A Realmente essa informação Ajudou muito O problema É quando ele tentar Avançar sozinho E acabar se punindo por isso Agora o Breninho 1x5 Tarefa difícil Já toma pro Boris Em terminar o jogo É uma questão de risco E benefício Em alguns momentos Você vai acabar Entregando Mas em outros momentos Como foi esse último round Você vai fazer diferença Pro seu time Às vezes você realmente Tem que ter o feeling Ali do avanço É por isso que eu falo Não é criticar Não é criticar É questão de momento Vai ter hora que vai dar certo Vai ter hora que não Vai dar certo Ali o GK pega Uma informação muito boa Então esse último ponto Apesar dele não ter matado ninguém Você pode colocar na conta dele Você vê que tinha Boris 1RN Olhando naquele região No bombsite A Agora é uma entrada no B Harry Zingle GKZ Vamos ver como é que vai ser Será que os jogadores Vão conseguir dar aquela segurada São 4 e 3 Pra segurar O Boris ali Tá bem posicionado O Goku tá muito miado Jogadores vão querendo Fazer essa entrada Vai ou não vai Vamos ou não vamos Fica ou não fica Ainda tem tempo Mas Vai ali tentando Vamos ver o que que apronta Boris O pessoal tentando aquele pick Consegue a eliminação Mas olha o que vai acontecendo Boris e Harry Antes disso o Veneci Já pega ali o Goku Consegue a eliminação O GD Vai buscar mais uma O Silva fica com a É Paulino Foi exatamente o que eu falei Joguinho chato Joguinho inteligente Foram melhores ali Muito bem organizado Conseguiram executar Provavelmente o que treinaram A equipe da Vinci Não conseguiu Encontrar brechas ali Tanto no ataque Quanto na defesa Da equipe da Medellin E o individual também Cara você vê que o GD Teve aquele 4k absurdo O tiozinho apareceu muito bem O Veneci conseguindo Algumas kills de abertura Pô fenomenais O Brenin não apareceu tanto Mas ali quando o time Precisou no 3x3 Apareceu A gente viu aquela situação De afterplans Ele dentro da base Fazendo aquele joguinho Que eu vou ser sincero Pra você Quando você joga contra É muito chato Você quer dar o retake Pra ajudar seu time E ter um cara Dentro da base Jogando na zona De conforto Mas fez o que manda O manual do crossfire E foi beneficiado Com isso Consegue o pontinho Pra casa Como a gente brinca Arroz e feijão Também enche a barriga Às vezes você não precisa Ficar enfeitando Todo o seu prato Pra fazer Pra se alimentar Então não precisa Às vezes enfeitar Tanto nas jogadas Pra conseguir finalizar Ou se ter êxito Pra ganhar a partida Consegue a sua vitória A equipe da Medellín Uma vitória importante Pra Vincent Vai ter que começar A dar uma repensada Porque é mais uma derrota Então é aquilo Terça-feira que vem Irmão É a quarta rodada A gente já chega Naquele Na metade Vamos se colocar assim Desse primeiro turno Então Não pode Buscar muito De qualquer forma Definida Essa primeira partida Nós iremos Pra aquele Rápido intervalo E voltaremos Com Black Dragons Versus Hood Não sai daí Que a gente volta já Tchau